Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri e eu falo diretamente aqui do nosso estande onde tem o nosso estúdio, o estande das farmácias Gentil e o nosso estúdio do programa Multimídia onde nós estamos entrevistando na Expocrato 2013 empresários, aqueles que fazem o desenvolvimento, trazem o desenvolvimento para a região do Cariri políticos também que podem decidir sobre o nosso futuro e aqueles também parceiros do programa Multimídia que sempre estão na telinha da sua, TV Verde Vale, conosco todas as noites das nove e meia às onze horas e hoje é com grande alegria que nós vamos conversar com o senador da República, Mauro Benevides ele que está aqui ao meu lado, na realidade mais do que senador é um apaixonado pelo Ceará um apaixonado pelas raízes, pela terra, pela história senador, é uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, aqui ao meu lado, nessa grande exposição que faz o coração da gente bater mais forte, né senador, tudo bem? Pois não, Marcelo, é um prazer para mim falar nesse seu programa de tanta repercussão na região do Cariri, sobretudo na região do Cariri e quando são enfocados aqueles aspectos que, vinculados ao Ceará e a essa região precisam ser conhecidos de todo o povo cearense Ano que vem nós também temos aí uma outra data muito importante aqui para o Ceará 170 anos de nascimento de Padre Cícero Romão Batista que foi eleito cearense do século Padre Cícero Romão Batista, um dos primeiros ecologistas do Brasil Padre Cícero Romão Batista, o sacerdote do Nordeste Qual a expectativa do senhor em relação a essa data? Bom, há realmente uma expectativa de que a congregação dos santos no Vaticano aqueles que decidem sobre o processo que ali se operacionaliza da reinserção do Padre Cícero no primeiro momento no contexto dos religiosos que merecem um status, no caso, um status inicial da beatitude nós esperamos que vencida essa etapa até porque o que foi entregue em 1996 a Santa Sé já pelo bispo do Crato, Dom Fernando Panico foi um apanhado histórico-eclesial com uma documentação farta e exuberante comprobatória exatamente da postura correta do Padre Cícero naqueles episódios todos que lhe trouxeram e a sua imagem, aquela punição que até hoje se considera extremamente severa sem lhe permitir uma defesa que resguardasse a sua própria personalidade de um homem que pregou o bem foi sem dúvida alguma um doutrinador da verdade e em derredor de si se formou realmente uma vigorosa corrente de opinião no Ceará, no Juazeiro, no Ceará e no Nordeste Brasileiro então, o que se puder fazer para que essa reabilitação se processe sem mais delongas como há seis ou sete anos atrás me dizia o saudoso Mons. Murilo de Sabarreta muitas vezes, meu caro telespectador eu fui confidente de Mons. Murilo ele naturalmente meu confidente nas apreensões políticas nos momentos de grande decisão eu o visitei seguidas vezes não vinha Juazeiro que não fosse a ele próprio ouvir as suas lições sapientíssimas para um homem público naturalmente já experimentado nas lutas cotidianas da vida política, da vida congressual mas em relação ao padre Cícero ele foi um dos mais ardorosos defensores da causa de reabilitação do padre Cícero e o Dom Fernando Panico tem tido realmente uma postura exemplar na condução desse procedimento e nós esperamos que não haja mais delongas exageradas nesse processo de reabilitação e reabilitar do padre Cícero que se prossiga no Vaticano, na congregação dos santos a sua condição de beato no primeiro momento e a sua santificação em seguida as orações estão sendo feitas fervorosamente por todo o povo nordestino e eu me junto a esse momento agora que o Papa Francisco chega ao Brasil a ele facear chegar alguma coisa de positivo em relação ao padre Cícero e esperamos que da mesma forma como houve uma nossa intercessão junto ao cardeal cardeal Humis que foi a Cibispo de Fortaleza ao cardeal José Freire Falcão a Cibispo Emérito de Brasília enfim a todas aquelas pessoas junto às quais nós tivemos a oportunidade de levar esses pleitos inclusive meu caro telespectador saudoso Dom Aloysio Loxai que naturalmente se mostrou predisposto a lutar em favor da reabilitação do padre Cícero que é fundamental para que se lhe garanta a beatitude depois da santificação isso para o Ceará seria maravilhoso não é? quer dizer o povo já tem padre Cícero como santo todo nordestino já tem são quase 3 milhões que visitam a nossa região todos os anos mas isso eu acho que seria até uma forma da igreja reparar um erro não é? e dar uma explicação a todos esses romeiros que vem anualmente para cá não há dúvida eu acredito que sob o pontificado no Papa Francisco nós vamos fazer com que o Vaticano ingresse numa nova estrutura de procedimento sobre matéria dessa natureza ele praticamente já está dando celeridade a santificação de João XXIII de Paulo de João XXIII de João Paulo II enfim nós esperamos que também se busque desencovar esses processos e o telespectador eu disse eu disse propositadamente desencovar telespectador porque há tanto tempo esse processo tramita no Vaticano já desde 96 com a documentação irrepreensível pelo que soube pelo que colhi pelas informações que me chegaram pela seriedade com que foram feitas essas pesquisas em torno da figura da vida da obra do Padre Cis nós esperamos portanto que se dissipem todas as dúvidas e remanesça aquela verdade cristalina que naturalmente trará o esclarecimento total de um episódio que nós esperamos que esse episódio seja um grande avanço um grande passo já nas próximas horas para que se reabrir o Padre Cis ele possa ser aquilo que já é hoje no nosso entendimento é um santo do Ceará só falta ser assim ungido pela Igreja Católica através do Vaticano lá em Roma portanto espero que sobre o pontificado frutuoso se auspicia frutuoso do Papa Francisco nós venhamos também nós aqui do Ceará a nossa geração que há tanto tempo persegue esse objetivo nós venhamos a ser atendidos naquilo que é fundamental para o nosso sentimento de religiosidade e sobretudo de reconhecimento ao homem que se dedicou às aspirações e aos anseios do povo cearense portanto essa minha entrevista agora aqui ao Marcelo dada assim com toda espontaneidade eu espero que vá sensibilizar todos os corações que possa chegar realmente a Roma e lá todas essas pessoas que eu já mencionei se unam em torno desse objetivo maior que é garantir exatamente a beatificação do Padre Ciso com a sua com aquela providência burocrática inicial e a sua reinclusão na comunidade nos santos para que nós tenhamos realmente proclamada a beatitude e depois a santidade do Padre Ciso Romão Batista muito obrigado por sua entrevista uma satisfação bom então eu fico feliz em ter dado esse depoimento e pelo que eu sei essa entrevista pode se confrontar com aquela outra do Senado intocável irreparável essa entrevista fique tranquilo muito obrigado muito obrigado fique ligadinho é com grande alegria que a gente acaba essa essa entrevista com esse grande homem com esse talento aqui brasileiro nordestino Mauro Benevides e fique ligadinho que o programa multimídia está na telinha da sua TV verde vale não sai de casa não durma não multimídia está no ar diretamente da Expocrato 2013 pra você tem muito mais